Muito bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa boa é ter você aí, ó, do outro lado da telinha. Muito obrigada mesmo pela tua companhia. E hoje aqui no programa, a gente vai ter Mara Almeida. A gente vai ter agenda cultural, a gente vai ter matéria, a gente vai ter Gazeta Web, a gente vai ter culinária, a gente vai ter muita coisa boa, tá? Mas eu vou precisar da sua companhia, porque hoje o meu convidado especial é você que tá aí do outro lado da telinha. Então não sai daí, porque o Bem Assista está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, né? E tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Lembrando sempre das nossas redes sociais, tá certo? Nós estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter. E também no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Facebook. E pronto, no coração do arroba Deus. É isso aí, ó, tá tudo aqui, gente. É tudo TV Mar, canal 25, é só você correr lá, buscar que você vai conseguir encontrar os nossos perfis. Aí você vai poder seguir, curtir, comentar, compartilhar, interagir com a gente, qualquer disso que a gente gosta. E tem ainda o nosso WhatsApp, né? Se você é daqueles que gostam de mandar, se já acham de pauta, também pode mandar pra gente. Nosso número de WhatsApp, ele vai aparecer agora aqui nessa tela, ó. Tá bem aqui, produção do TV Mar, é só você colocar aqui, salvar aí, mandar mensagem, tá? E poder falar diretamente aqui com a nossa produção. Ok, estamos te esperando. Vamos lá, vamos mandar. Vamos aqui pra perto da TV, porque agora tem matéria. Pois é, pessoal, teremos matéria. Matéria, a primeira que a gente vai começar vai ser sobre venda de produtos juninos. Junho começou, né? Oficialmente, tá chegando aí, ó, Santo Antônio, São João, São Pedro. E o pessoal já começa a buscar os produtos juninos, né? Vamos dar uma conferida que o Fernando Palmeira tem mais informações. Santo Antônio, São João, São Pedro, festas juninas, é o Nordeste, é Alagoas, é Maceió, o multicolorido, a chita, o xadrez, tudo isso é também atração das quadrilhas, nas noites do São João, das festas juninas. Nós estamos aqui no verdadeiro shopping a céu aberto, no centro de Maceió, Praça da Independência. Aí, olha, é muita mercadoria, vamos saber como é que tá a movimentação e os preços aqui. Um abraço, bom dia, como é o nome da amiga? Bom dia, Francisca. Chica, me diga uma coisa, Francisca, como é que está esse ano? Muita coisa bonita pro São João. Tem muita gente querendo comprar ou o movimento tá aquecendo agora? Tá aquecendo agora. No momento tá, assim, meio morgado, mas depois eu acho que vai melhorar. Vestidos para a quadrilha, para as festas de Santo Antônio de São João, São Pedro, tem de sobra aqui? Tem de sobra, sim. Predomina a chita, o xadrez, o que mais? E o taquitel, aquele taquitel que é uma fazenda leve e também antialérgica. Quem está querendo vir até aqui comprar, quer saber de preço acima de tudo, preços baixos, como é que estamos esse ano? O preço subiu, ficou onde estava ou diminuiu? O preço está normal, não aumentou tanto assim, não. Agora, tem de pra criança, de recém-nascido ao juvenil, nós temos de 20 a 80 reais. E pra adulto, nós temos de 35 a 90 reais. Esses vestidos assim, olha, o Chico tá mostrando, assim, multicolorido, de roupas pra criança na festa junina. Esse aqui é de 45 reais, ó. É o preço acessível, o preço que dá pra fazer parte da festa. Olha como tá bonito também esse aí, o verde de xadrez ali, olha, lindo. Isso aí é pra criança mesmo, né? É, criancinha de um ano. Vestido, olha a fartura aqui. 8 anos, 7 anos. Depende muito da criança, tem criança que é grande e não dá. Adulto, criança, adolescente, aqui também nas cores bem brasileiras, é o verde e amarelo predominando. E esse ano vai vender por causa da Copa das Mulheres. Ah, tem a Marta aí também nos gramados e a mulherada, lembrando disso. Olha só esse rosa como está bonito, hein? Francisca, agora venha pra cá olhando pras câmeras da TV Mar pra dizer a essa turma que é bom viver, é bom participar, manter a tradição e venha comprar. Olha, com certeza, eu não vou nem falar em termos de dançar, porque eu amo a dança, danço à vontade. Eu fecho as portas e começo a dançar sozinha, sem ninguém perto de mim, porque isso me dá muito a vida. Que beleza, Chica, feliz. Falei tudo. Feliz festa, falou tudo, feliz festa desse São João aí, a partir já de Santo Antônio, São João, São Pedro e o mestre todo junino de muita alegria pra você também. Com certeza. Venha participar, venha fazer parte dessa... E ela aqui dançando, dançar é com ela mesmo, né, Chica? Faz imagem de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Marta de Mello, no canal 25 da NET. Muito bem, Francisca, você está certíssima, corretíssima, é isso mesmo. Tem que dançar, tem que aproveitar, tem que ser feliz, isso é que é a vida, né? E aí, olha só, também Fernando Palmeira traz outra dica aqui pra gente nesta sexta-feira. Vai acontecer, né, a terceira edição do projeto Mães que Cantam e vai ser no Arte Pajussara. Ele tem mais informações. Mães que Cantam, o espetáculo belíssimo está pronto pra você também aplaudir e participar. É a gente homenageando as mães maravilhosas compositoras e cantoras do Nordeste e de Alagoas. Mães que Cantam. Maria Costa está aqui conosco pra falar desse grande espetáculo e convidar a todos. Maria, como é que está essa festa aí? A festa está preparada. O show Mães da Canção é um show preparado pelo grupo Flor de Mandacaru. E a gente fez uma pesquisa musical com muito carinho e se baseou nas mulheres compositoras nordestinas. Que a gente quis privilegiar e homenagear tantas mulheres que compõem, mas que não estão aí visíveis, né, visíveis pra quem gosta de música. E a gente foi buscando em cada estado do Nordeste a sua representante. Então a gente pega todos os estados do Nordeste, a gente canta todos os estados através dessas mulheres compositoras. A festa é hoje, nessa sexta-feira, dia 7, no palco de ato Centro Cultural Arte Pajussar, às vezes em 9 horas e 30 minutos. Aqui é apenas uma amostra, né, porque tem muito mais mulheres pra cantar. Mulheres que cantam, mães que cantam. Mães que cantam. A gente chamou Mães da Canção justamente por isso. Porque a música, a canção que elas fizeram é sempre uma cria, né, é sempre um parto que se tem. Então a gente chamou Mães da Canção por essas mulheres criarem, né, criarem música, fazerem música, fazerem letra, fazerem melodias. E por isso a gente chamou e quis homenagear as mulheres. E tão representativo como chamar Mães da Canção por conta de ter sido as suas crias musicais, né. Maravilha, Mães da Canção também nessa grande festa, nesse grande show. A participação do Flow de Mandacaru também irá mostrar ao público a primeira música autoral do grupo. Além de apresentar a nova integrante, a Rosiane Soares, mais conhecida como Nega Rose. Nega Rose, é. Nega Rose que veio a brilhantar mais, dar brilho mais ao nosso grupo. Foi com muito carinho que a gente fez o convite para ela e ela aceitou e estamos muito felizes. E também estamos felizes porque nesse show a gente vai apresentar a primeira canção autoral do grupo, né. Uma canção que a gente está representando as compositoras alagoanas através do nosso grupo. E com muito prazer hoje, pela primeira vez, estreando. A composição é minha, a letra é minha e a música é da nossa preparadora vocal, Ana Galgani, maravilhosa. E a gente vai apresentar hoje, na terceira edição, pela primeira vez essa canção. E estamos muito felizes por isso. E além de Nega Rose, você e de todo esse grupo maravilhoso, grandes artistas da música, grandes músicos estarão acompanhando. Grande músico. A gente tem nada mais, nada menos, que o nosso coordenador, o nosso diretor musical, Félix Baigon, o Tony Augusto na guitarra, nós temos o Alisson Paz na bateria, temos o Ronaldo na percussão, o Hilbert Fialho no violão de sete cordas e na sanfona o Tiago Carvalho. Também vamos falar de valores, R$ 30,00 inteira, R$ 15,50 estão sendo já vendidos aí pelo site, dar as dicas para a turma, pelo site, pela internet também ter esse ingresso assegurado. Sim, quem quiser pode entrar no site simpla.com.br e comprar o seu ingresso. E a gente vai ter muito prazer em recebê-los. Vá lá que o show tá bonito, viu? E agora uma palhinha com as imagens do Chico Nogueira. Vamos nos unir aí e vamos curtir o que existe melhor nesse grande show que você deve participar. Mães da Canção. Ela foi morta no meio da madrugada, com um tiro de espingarda pela mão do seu amor. Levo orando, adeus, peço clemência, com toda essa violência o mundo vai se acabar. Moro em Olinda, canto coco com amor, luto contra a violência porque mulher também sou. Eu sou guerreira, mulher, mulher, guerreira eu sou. Eu canto coco em Olinda e canto com muito amor. Eu sou guerreira, mulher, mulher, guerreira eu sou. Eu canto coco em Olinda e canto com muito amor. Fica essa dica pra você, né? Então, hoje à noite tá a terceira edição do Mães que Cantam, né? Mães da Canção, lá no Teatro Arte Pajussara. Ok? Fica essa dica pra você. Olha só, Gazeta Web, vamos dar uma olhadinha nos destaques, o que tá acontecendo no nosso estado, capital interior, hoje? Vamos lá, já começamos aqui com a legenda. Ministério Público do Trabalho daqui de Alagoas vai apurar denúncias de assédio moral contra vários servidores da UFAL. Em audiência, ao menos 10 casos foram relatados. Olha só, que perigo, né, gente? Continuando aqui, ó, Secretaria de Segurança Pública. Operação desarticula a quadrilha ligada ao tráfico no Cleto Marques, bairro da parte alta de Maceió. Homem é preso em branquinha, suspeito de abusar da própria neta. Isso caracteriza estupro de vulnerável, né? Tá sendo acusado aí. Em Campo Alegre, a polícia encontra drogas com criança e prende suspeitos de tráfico. Com criança. Seguindo aqui, inscrições para o Sisu acabam hoje, tá? A Lagos tem mais de 12 mil inscritos. Atenção, você aí, que quer entrar na universidade, que quer aquela vaga, fica bastante atento, tá? Pra você se inscrever aqui no Sisu. Aqui em Maceió, no Benedito Bentes, preso, suspeito de matar garoto a pauladas e pedradas em escola. Notícias difíceis demais para serem lidas no amanhã de sexta-feira. E a partir das 10 horas de hoje, já já, viu, a Prefeitura de Maceió divulga o mapa de danos do Pinheiro e adjacências. Atenção pessoal do Pinheiro e adjacências. Hoje, a Prefeitura vai divulgar o mapa de danos, tá? Fiquem bastante, bastante mesmo atentos aí. Lembrando que o Portal Gazeta Web, ele é completo, tá? Que você consegue encontrar notícias nacionais, internacionais, celebridades, entretenimento, esporte, enfim, tá tudo aqui, ó. Você pode chegar aqui, acessar, que você vai conferir todas as novidades. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco estou de volta, porque tem agenda cultural, viu? O Breno não pode vir hoje, mas eu estarei aqui passando todos os babados aí que vão acontecer no final de semana, tá? Volto já já.